Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me e servidora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia. A fiel Jerusalém canta um hino triunfal, celebrando jubilosa Jesus Cristo a luz pascal. A serpente é esmagada pelo Cristo leão forte, que ressurge e chama a vida, os cativos pela morte. Ele vem se refugindo de grandeza e majestade. Ele faz de céus e terra uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante pede ao Rei ressuscitado, que receba no Seu reino o Seu povo consagrado. Ó Jesus, no vosso povo, sede o júbilo parcial. Dai aos novos pela graça a vitória triunfal. Glória a Deus, no vosso povo, sede o júbilo parcial. Glória a Vó Jesus, no vosso povo, sede o júbilo parcial. Sobre a morte triunfante, com o Pai e o Santo Espírito, sede o júbilo parcial. Sobre a morte triunfante, com o Pai e o Santo Espírito, sede o júbilo parcial. Meu coração e minha carne rejubilam, e és o dom de alegria do Deus vivo. Aleluia Aleluia Minha alma Minha alma desfalece de saudades, e ansia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam, e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a dorinha lhe prepara o seu nino, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes Felizes os que impostem sua força, e se decidem a partir quais peregrinos. Felizes Quando passam pelo vale da aridez, o transformam numa fonte borbulhante. Felizes Pois a chuva vestirá com suas bênçãos, caminharão com um ardor sempre crescente. E onde viram Feliz Deus do universo, escutai-me em coração. E inclinai Deus de Jacó o vosso ouvido. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção Vede a face do eleito vosso ungido Na verdade um só dia em vosso templo Vale mais do que milhares fora dele Prefiro estar no limiar de vossa casa A hospedar-me na mansão dos pecadores O Senhor Deus é como um sol, é um escudo E largamente distribui a graça e a glória O Senhor nunca recusa bem algum Aqueles que caminham na justiça Ó Senhor, Deus poderoso do universo Feliz que impõe em vós sua esperança Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre a mim Meu coração e minha carne rejubilam E exultam de alegria no Deus vivo Aleluia A casa do Senhor foi elevada A ela correrão todas as gentes Aleluia Eis que vai acontecer no fim dos tempos Que o monte onde está a casa do Senhor Será erguido muito acima de outros montes E elevado bem mais alto que as colinas Para ele acorrerão todas as gentes Muitos povos chegarão ali dizendo A casa do Senhor é o Senhor E elevado bem mais alto que as gentes Bendito vindo Bendito vamos a montanha do Senhor Bindito, nós somos a montanha do Senhor Vamos a casa do Senhor Deus de Israel Para que ele nos ensine seus caminhos E trilhemos todos nós suas veredas Pois de Sião a sua lei é de sair Jerusalém espalhará sua palavra Será ele o juiz entre as nações E um árbitro de povos numerosos Das espadas farão regras de arado E das lanças forjarão as suas poesias Uma nação não se armará mais contra a outra Nem haverão de exercitar-se para a guerra Vinde a casa de Jeco, vinde a chegai-vos Caminhemos sob a luz do nosso Deus Demos glória a Deus Pai unipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que amém tem nosso peito Pelos séculos, séculos, amém A casa do Senhor foi elevada A ela correrão todas as gentes Aleluia Pública entre as nações Reina o Senhor Cantai ao Senhor Deus Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus a terra inteira Cantai e bendizei seu santo nome Dia após dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo seus prodígios Amém Pois Deus é grande e muito digno de louvor É mais terrível e maior que os outros deuses Porque o nada são os deuses dos pagãos Amém Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus Diante dele nova glória e majestade E o seu templo que beleza e esplendor Amém Oh família das nações Amém Oh nações daia ao Senhor poder e glória Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome Oferecei um sacrifício nos seus átrios Adorai o esplendor da santidade Terra inteira estremecei diante dele Pública entre as nações, reinam-se em nós Ele firmou o universo inabalável E os povos Ele julga com justiça O céu se jubile, exulte a terra Aplauda o mar com que vivem suas águas Os campos com seus frutos rejubilem E exultem as florestas e as matas Na presença do Senhor, pois Ele vem O que vem para julgar a terra inteira Governará o mundo todo com justiça E os povos julgará com lealdade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Pública entre as nações Reina o Senhor A palavra está perto de ti Em tua boca e em teu coração Essa palavra é a palavra da fé Que nós pregamos Se, pois, com tua boca Confessares Jesus como Senhor E, no teu coração Creres que Deus o ressuscitou dos mortos Serás salvo É crendo no coração Que se alcança a justiça E é confessando a fé com a boca Que se consegue a salvação O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Trabalhai não pelo pão que é perecível Mas por aquele que perdura eternamente Aleluia, aleluia 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 E a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós levamos sem temor É santidade e justiça de antideio Enquanto perdurar em nossos dias Serás confeta do Altíssimo Amelio Pois irás andando à frente do Senhor Para planhar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nasce Para lidar a quantos dias e entre as trevas E da sombra da morte são sentados E para dirigir os nossos passos Que criamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre a mim Trabalhar não pelo pão que é perecível Mas por aquele que perdura eternamente Aleluia Glorifiquemos a Cristo Jesus Constituído pelo Pai Herdeiro de todos os povos E rezemos Salvai-nos, Senhor Pela vossa vitória Cristo Que pela vossa ressurreição Rompestes as portas do inferno Destruindo o pecado e a morte Dai-nos hoje e sempre A vitória sobre o mal Salvai-nos, Senhor Pela vossa vitória Vós Que expulsastes a morte Dando-nos vida nova Fazem-nos hoje caminhar Na novidade dessa vida Salvai-nos, Senhor Pela vossa vitória Vós Que nos fizestes passar Que nos fizestes passar da escravidão do pecado Para a gloriosa liberdade de filhos de Deus Concelei a vida eterna A todos os que encontrarmos neste dia Salvai-nos, Senhor Pela vossa vitória Vós Que confundistes os guardas de vosso sepulcro E alegrastes os discípulos com a vossa ressurreição Enchei de alegria pascal Todos aqueles que vos amam e servem Salvai-nos, Senhor Pela vossa vitória E agora digamos juntos a oração Que o Cristo Senhor nos ensinou A te-vos ter Quies in celis Santificia em turno O reto A te-vos ter E a te-vos ter E a te-vos ter E a te-vos ter E a te-vos ter Da vocação cristã Rejeitem o que se opõe a este nome E abracem Quanto possam honrá-lo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoa Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém E o Senhor nos abençoa Graças a Deus Aleluia Ó Virgem Mãe Tu que és a nova Eva Pelo Teu sim Nosso Salvador Veio ao mundo Ajuda-nos a sofrir As deficiências Do nosso sim a Deus Para que Sua vontade Se realize em nossas vidas